Atenção agora a Carlos Bruno. Carlos, o palco é teu! Alguém na tua família canta? Não. E onde nasceu esse, esse, tua vontade? Não sei, nasceu comigo. Adorei. É a única palavra que eu posso dizer. Este gajo tem uma grande voz. Temos um vencedor, que são os R.E.M. Vou pedir ao Carlos que dedique esta música. Ele quer dedicar esta música a alguém muito especial. A minha mãe. A minha mãe. Em segundo lugar, agora o Zampan. É R.E.M. no primeiro lugar. R.E.M. no primeiro lugar. Ganhámos a todos os países. Os R.E.M. acabam de lançar um novo disco, mas para eles tudo começou em 1980, com uma das primeiras bandas de rock alternativo, com influência do punk e do pop rock e com a voz inconfundível do Michael's Type. O nosso Michael's Type de hoje é o Carlos Bruno, Everybody Hurts. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 No, 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 you're not alone. Sometimes, everybody hurts. Sometimes, sometimes, just hold on. Hold on, hold on, hold on. Everybody hurts. Now, just hold on.